Alô galera, beleza? Oi gente! É o seguinte, pra quem gosta da sexta-feira Eu mesmo Ei, Fabinho, acabamos de compor uma música aqui, ó Ficou chique, chique Para a nossa alegria Segura! Quer saber, minha vida mudou Professor, faltou a prova Não rolou todo mundo Vazou para a nossa alegria Quer saber, a foto que eu postei Todo mundo, o dia, o dia e o dia Prestado, eu na conta Para a nossa alegria Já mandaram recado A festa é o queimar Eu queria ouvir isso Eu tô indo pra lá E pra completar Hoje é sexta-feira Enche logo o meu copo Que eu tô na agonia Eu tava quase louco Esperando esse dia Para a nossa alegria Hoje é sexta-feira O dia mais amado Até minha voz dizia Eu tô torno, virá É o que eu queria Para a nossa alegria Para a nossa alegria Para a nossa alegria Para a nossa alegria Quer saber, a foto que eu postei O queimar eu queria ouvir isso Eu tô indo pra lá E pra completar Hoje é sexta-feira Enche logo o meu copo Que eu tô na agonia Eu tava quase louco Esperando esse dia Para a nossa alegria Hoje é sexta-feira Para a nossa alegria Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Um dia mais amado Até minha voz dizia Eu tô torno, virá É o que eu queria Para a nossa alegria 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 Tchau.